O solo é a base de qualquer produção agrícola e conhecê-lo muito bem garante a nós poder planejar as maneiras como iremos trabalhar e investir no solo. Uma dessas maneiras é através da análise de qualidade nutricional do solo, que é muito importante. O solo brasileiro é mundialmente conhecido por ser um solo muito fértil. Não é à toa que quando os portugueses chegaram nas nossas terras, eles disseram que eram terras onde tudo que se plantava crescia. No entanto, como nem tudo é perfeito, o solo brasileiro também não é. E por isso, neste vídeo, iremos fazer dicas, trazer dicas, manutenção do seu solo para que você tenha uma safra de sucesso. Pobres nutrientes e ácidos, o solo brasileiro é uma terra que precisa de correção nesse setor, pois a falta desses nutrientes causam casos graves de infertilidade para o seu solo. Cerca de 70% do solo produtivo do Brasil sofre com a falta de nutrientes e ácidos. Então, meu amigo, saiba que você não está sozinho nessa jornada. No entanto, vocês sabem dizer o que pode provocar o empobrecimento do solo? Não, né? Então, deixa que eu te conto. A lixiviação tem uma ligação direta com o solo descoberto e a chuva em excesso. O solo descoberto, quando chove muito, pode ter todos os seus nutrientes levados pelo excesso de água até o lençol freático. Esse fenômeno atrapalha o desenvolvimento da sua produção, pois a raiz da sua planta não consegue absorver ou aproveitar os nutrientes do solo, que agora estão em uma camada muito profunda, fazendo com que tudo o que se planta seja plantado em uma outra terra morta. No entanto, não é apenas a lixiviação que tira o sossego dos produtores. Temos também a salinização. Produtor do interior paulista, que enfrenta calor intensivo, tenho certeza que a salinização, em algum momento, afetou você. Quando estamos em temperaturas muito elevadas, a própria correção do solo pode trazer malefícios para nós, quando feita incorretamente. O excesso de nutrientes, combinado com o calor, transforma literalmente em sal os nutrientes do seu solo. Você sabia disso? O solo pobre, rico em sal, é o que conhecemos como solo arenoso, ou então, solo desértico. Um solo muito pouco produtivo e praticamente morto. Fazer a correção do solo precisa sempre de acompanhamento e receituário de um profissional. Ou então, aquilo que parecia bom pode piorar a situação. E eu sei que a gente acabou de falar que água infiltrada em excesso causa problemas. Porém, solo compactado sem possibilidade de infiltração também é um problema. Quando o seu solo está duro, sem argila, praticamente impenetrável, estamos diante de um caso de compactação. A compactação é quando, por razões como manuseio de tratores, a pisa animal ou excesso de barro no solo, ou o seu solo começa a ter um aspecto quase de pedra e se torna duro, quase impossível de ter uma infiltração dos nutrientes e água. A compactação é um fenômeno simples de corrigir, porém precisa de atenção. Tente fazer a descompactação de toda a área produtiva ao início de cada colheita. Nunca plante terra em terra compactada, porque por mais que possa haver nutrientes na terra compactadas, não haverá condições físicas da planta de crescer e de se desenvolver. Trouxemos alguns dos principais fenômenos que merecem a sua atenção. E agora queremos mostrar algumas formas de conhecer o seu solo, tratar a sua terra e mudar o panorama da sua safra, através de medidas simples e baratas a serem executadas. Mas uma maneira bem simples de conhecer o seu solo é através de um bom caderninho de anotações. Sabe por quê? É através das anotações do histórico do seu solo. Conhecer o desempenho das áreas de plantação da sua propriedade é essencial para que você saiba exatamente onde terá que tratar com mais persistência e em quais áreas terá que tratar menos. Isso porque o solo é desigual em nutrientes por diversos fatores. E alguns pontos podem ser um pouco mais vivos do que outros por coisas como a concentração de água causada por desnível da sua propriedade, incidência de sol, comportamento do lençol freático, e transporte de nutrientes e proteína. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento de uma boa terra. Além de conhecer o seu solo, você também precisa ter algumas cartas na manga em relação aos produtos que você tem aí na sua dispensa. E através da observação das safras passadas, você pode ter um bom indício do que precisa ser tratado nessa safra que se inicia. Na última safra, você notou algo estranho nas plantas. Viu se elas cresceram com uma coloração diferente ou com um formato incomum? Podemos estar diante de um caso de acidez elevada. Enquanto alguns nutrientes faltam, outros estão presentes em excesso. E o excesso de hidrogênio pode trazer muitos benefícios para a sua plantação. Quando há hidrogênio em excesso, os nutrientes como nitrogênio, potássio e fósforo acabam não conseguindo se desenvolver. E isso pode intoxicar o solo e a sua plantação de maneira muito grave. Por isso, ao menor sinal de acidez, busque já um agrônomo e veja o que pode ser feito. Não saia comprando materiais que não serão úteis. Planeje aquilo que você compra. Muito mais importante do que ter um mundo de produtos de tratamento na sua dispensa é ter a quantidade certa dos produtos corretos. E quem te diz quais são os produtos corretos e necessários não é apenas o seu agrônomo, mas também o histórico da sua safra. Quando você sabe o histórico das suas safras, através da observação, você sabe algumas coisas como o tipo de pragas que costumam atacar aquela região. Os lugares onde você precisa fazer algumas correções durante a safra e também o tempo hábil que você tem para investir caso perceba o desenvolvimento de algum imprevisto que você ainda não tinha observado. Tudo isso é de extrema importância, não apenas para poupar os seus investimentos, mas também para garantir que seus investimentos não sejam em vão e que você invista exatamente naquilo que você precisa. Quando não temos um planejamento de investimento, acabamos dando um tiro no escuro para o seu trabalho e para a lucratividade final dele. Quando você investe sem necessidade, nem mesmo podemos chamar isso de investimento, mas sim de gasto. Invista com conhecimento e sabedoria. Afinal, é isso que separa os produtores que têm sorte e um bom lucro com as suas produções. Dos produtores que não têm sorte com os lucros de sua produção. Eu e toda a minha equipe estamos aqui para ajudar você, produtor, com informações bastante relevantes para que você tenha ainda mais sorte. Gostou desse vídeo? Então curta, comenta e compartilhe. Entre para o Timos do Agro, se inscreva nos nossos canais de comunicação e baixe nosso aplicativo. Vamos juntos trabalhar para o agro não parar.